E aí, vamos falar sobre o dilema das redes sociais, o novo documentário publicado no Netflix, que é muito importante, que eu acho que todo mundo deveria assistir, mesmo sendo pais ou não, porque, para o seu bem, é muito, uma coisa assim que está muito expressa na sociedade hoje, é a falta de noção em usar as redes sociais, em usar o celular, e esse documentário mostra de pessoas que trabalharam na Google, no Face, no Instagram, até no Pinterest, que tem uma noção de como é feito as coisas ali para viciar as pessoas a ficarem usando, que tudo é para a pessoa ficar usando, elas querem te sugar para dentro daquilo ali, então mostra como que é feito, assim, aquelas sugestões que aparecem no Facebook, ou que aparecem para ti no Pinterest, porque é para te ficar ali quanto tempo no aplicativo para ganhar um pouco mais de dinheiro, né, só que pensando, assim, em outros tipos de problema que isso gera, tanto quanto os suicídios isso já gerou, principalmente em adolescentes ou pré-adolescentes que precisam de likes, ou necessitam daquilo, ou sofrem bullying ali na internet, ou crianças que têm acesso tanto à pedofilia também, mas há várias questões muito perigosas que estão ali dentro da internet. Então, esse documentário, assim, por alto, fala sobre essas coisas, fala sobre o problema das crianças estarem inseridas nesse meio, o vício que isso traz para a pessoa, eles mostram, tipo, uma dramatização de uma família que uma pessoa não usa tanto celular, e o outro é completamente viciado, o outro também, e isso é real, hoje em dia, está estragando famílias, relacionamentos, vidas, porque a pessoa é viciada naquilo ali, como se fosse uma droga. Então, é muito importante todo mundo assistir esse documentário, é uma dica bem legal que eu dou. O documentário tem uma hora e meia, mas é muito interessante, depois daquilo tu sai, assim, pasmo com tudo. Então, vamos lá.